Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A aula agora é arte. Vamos lá? Podem, então, pegar o livro de arte. Vocês vão abrir na página 40 e depois na 41, ok? Vamos ver que dia é hoje. Hoje é 19 de maio de 2020, dia da semana, terça-feira. Então, na página 40 e 41, eu coloquei a data aqui, ó, na 41. Podem colocar na página 40. Ou, se quiser deixar na 41, também pode. Então, a data 19 de 05 de 2020. Ok? Agora, prestem atenção na leitura. Histórias e personagens. Nas histórias, os personagens nem sempre são seres humanos, como pudemos ver na fábula A Raposa e as Uvas, em que o personagem principal era uma raposa. Além dos animais, também há histórias em que os objetos ganham vida. A história a seguir, de Vinícius de Moraes, é contada por meio de versos e tem como personagem principal um objeto. Então, ó, os textos a seguir são poemas e que têm a função de nos divertir, nos emocionar ou nos fazer refletir sobre algo. Tudo bem? Esse tipo de texto, geralmente, é composto em versos e estrofes. Então, ó, atividade 2. Escute atentamente a leitura do professor e, em seguida, responda as questões. O texto chama A Porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho pra passar o menininho. Eu abro bem com cuidado pra passar o namorado. Eu abro bem prazenteira pra passar a cozinheira. Eu abro de supetão pra passar o capitão. Aqui na 41 continua. Só não abro pra essa gente que diz A mim bem me importa que se uma pessoa é burra, é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Olha que linda, não é? Vamos lá. Então, ó, esse tipo de texto é geralmente composto em versos e estrofes. Vamos lembrar o que são os versos? Ó, são as linhas, ó. Cada linha de um poema é um verso, ó. Então, marquei dois aqui, ó. Mas, ó, cada linha de um poema é um verso, ok? Então, ó. Então, vamos contar quantas linhas tem esse poema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Tudo bem? E agora, o que é estrofe? A divisão de um poema, ó. Então, essa é a divisão do poema, ou de um texto, ou da história. Então, aqui nós temos uma estrofe, duas, três e quatro, ok? Então, essa história aqui é escrita por Vinícius de Moraes. Então, ela é contada por meio de versos e, ó, tem quatro estrofes. Ó, então, estrofe é a divisão do poema, ou do texto, ou da história. Tudo bem? Página quarenta e um. As palavras e o texto. Prazenteira. O que será que significa essa palavra, ó? Que está bem aqui, ó. Significa alegre, animada, simpática. Então, ela fala assim, ó. Eu abro bem prazenteira pra passar a cozinheira. Então, quer dizer que ela abre alegre, animada, simpática pra passar a cozinheira. E a palavra de supetão? Aqui, ó. De supetão. De repente. Então, ó. Eu abro de supetão pra passar o capitão. Eu abro de repente pra passar o capitão. Ok? E quartel? E quartel? O que é quartel, ó? Fecho a frente do quartel. É uma construção que serve para abrigar soldados. Ok? Vamos, então, responder essas perguntas. Aqui, ó. Letra A. Quem é o personagem principal desse poema aqui? Quem é o personagem principal desse poema? A porta. Aqui, ó. Não é o personagem principal? Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa num mundo mais viva do que uma porta. A porta é a personagem principal desse poema. Muito bem. Letra B. Ao longo do poema, podemos perceber várias ações. Sobre o que elas falam, essas ações? O que a porta faz nesse poema? Ela conta um pouco do que ela faz. As ações da porta, então, ela fala assim, ao longo do poema, podemos perceber várias ações. Sobre o que elas falam? Das funções da porta. Então, ela fala assim, ó. Eu abro devagarinho. Eu abro bem com cuidado. Eu abro bem pra zenteira. Eu abro de supetão. Ela só não abre pra essa gente que diz. A mim bem me importa que se uma pessoa é burra. É burra como uma porta. Ela não abre pra essas pessoas que falam que as pessoas são burras como uma porta. Ela não abre. Letra C. Esse personagem é um objeto como todos os outros? O que ele tem de diferente? Não. Ele não é um objeto como todos os outros. A porta tem vida. Pensa e sente como uma pessoa. Podem escrever. Então, a gente, aqui, ó. Estamos falando dessa porta do poema de Vinícius de Moraes. Então, ó. Essa porta, então. Esse personagem, que é a porta, é um objeto como todos os outros? Não. O que ele tem de diferente? A porta tem vida. Pensa e sente como uma pessoa aqui no poema. Ok? Ó, muito bem. Terminaram? Vocês lembram também de algumas histórias que os objetos falam? Criam vida? Por exemplo, os carros do Relâmpago McQueen, dos filmes, filme Carros, né? Aqueles objetos da Bela e a Fera. Tem o zip, né? Que é uma xícara. O que mais que vocês lembram? Então, são essas histórias, ó. Que fala que nem sempre são seres humanos. Então, é uma fábula. Então, é uma fábula. A fábula, são onde os animais ganham vida. Se comportam como um ser humano. Então, nós chamamos esse gênero de fábula da história. Tudo bem? Então, vamos ouvir agora o poema A Porta, de Vinícius de Moraes. Vamos lá. Olá, muito prazer. Eu sou a Pau. Estou hoje aqui para reclamar um poema lindo feito em minha homenagem pelo grande Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma planta. Eu abro devagarinho. Para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado. Para passar o namorado. Eu abro bem pra zenteira. Para passar a cozinheira. Eu abro de supetão. Para passar o capitão. Só não abro pra essa gente que diz. A mim, bem me importa. Que se uma pessoa é burra, é burra como uma porta. Ah, eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa. Fecho a frente do quartel. Fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Muito bem. Gostaram, crianças? Gostaram dessa aula? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar no grupo. Combinado? Nossa aula, então, fica por aqui. Até a próxima, crianças. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.